Na sessão ordinária de quarta-feira, 29 de novembro, os deputados estaduais discutiram diversos assuntos de interesse dos catarinenses. A internação compulsória dos dependentes químicos em situação de rua, que é tema de um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa, pautou o pronunciamento dos deputados Ivan Nats, autor da proposta, Carlos Humberto e Sargento Lima. A mídia tem registrado movimentos constantes de ataques de moradores de rua drogados contra cidadão de bem. Essa é uma realidade que a gente vive hoje. Nós estamos vendo esse tipo de coisa e estamos achando isso aí anormal. As pessoas estão, umas estão esfaqueando as outras, um morador de rua drogado está esfaqueando o dono do restaurante, um morador de rua em Florianópolis atacou na trilha, morador de rua drogado. Eu preciso separar isso? Drogado. Não aquele que escolheu morar na rua, mas o drogado da rua. Atacou uma mulher que fazia trilha aqui em Florianópolis nesses dias. Então, nós estamos vivendo um caos. Ninguém, sobre o efeito da droga, vai aceitar o tratamento. Ninguém, sobre o efeito da droga, vai aceitar o tratamento. Para que nós possamos iniciar um combate ao drogado de rua, nós precisamos internar esse sujeito, fazer com que ele passe por um processo de limpeza, possa se recuperar do vício. E aí, ter a opção do tratamento. Nós precisamos estabelecer uma política pública nesse sentido, de internação involuntária. Há pouco tempo atrás, um cidadão aqui em Florianópolis, que não é um catarinense, acabou esfaqueando e matando um estudante de 17 anos de idade, como foi mostrado aqui. E, infelizmente, semana passada, isso aconteceu de novo no meu município de Balneário Cambúrio. Um morador de rua, oriudo de Minas Gerais, esfaqueou um gerente de um restaurante numa tentativa de homicídio no meio da rua, para todo mundo ver. Pois bem, é notícia, lá em Balneário Cambúrio e na região, de que o cidadão que esfaqueou o gerente do restaurante, dois dias depois, três dias depois, já estava solto na rua. Você abre um criatório de pessoas que, graças a Deus, não trazem o seu título para cá, porque nunca tem documento. Em vez de ter ido no banheiro, foram na urna, lá no estado de origem deles, elegeram governadores que não estão honrando o seu papel de governador, e vêm aqui atrás, da boa e velha Santa Catarina para viver, onde se passam devido ao nosso sentimento caridoso e cristão. Então, fica aí a solução, para que não se eleja, para que não se tenha mais moradores de rua, é só o eleitor parar de eleger político porcaria, que só tem projeto porcaria na vida dele, e passar a votar em quem tem projetos propositivos para o estado de Santa Catarina. A indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o STF, foi tema de pronunciamento do deputado Antídio Lonelli. Eu quero aqui registrar o meu posicionamento contrário à aprovação de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. Filhado ao PCdoB, Dino é conhecido por suas posições políticas radicais, e sua nomeação, se aprovada, servirá para aumentar ainda mais o clima de instabilidade jurídica que nós já temos no nosso Brasil. O repasse de recursos pelo governo do estado para os municípios atingidos pelas enchentes pautou o pronunciamento do deputado Emerson Stein. O repasse diretamente às prefeituras de Santa Catarina, através do governo do estado, que é repassado também pelos poderes para ajudar os municípios no processo de reconstrução de suas estruturas públicas como estradas vicinais. Como eu relatei no vídeo em que eu estava, quando saí do evento, deputado Massoco, o senhor já foi prefeito, deputado Antídio já foi prefeito, e vários deputados já foram prefeitos, deputado Mauro também, o sentimento de inoperância, o sentimento de dificuldade, o sentimento de tristeza, o sentimento de você não conseguir reagir a um momento do que acontece com a situação do clima, principalmente com enchentes, ou quando desce uma barreira em cima de uma casa. E ali, o município fica desguarnecido. E como falou também o deputado Gerri, na sua região, o secretário Gerri, que precisa de imediato são os municípios. É aquela economia que os municípios tinham para o final do ano realizar o seu dezembro, o seu natal, o 13º do pessoal, pagamento de dezembro. E a gente vê nesse ato. O deputado Massoco também repercutiu os repasses do governo do Estado e da Assembleia Legislativa aos municípios catarinenses mais atingidos pelas chuvas. 150 milhões de reais serão distribuídos para os 295 municípios, o município que menos vai receber é 350 mil reais para auxiliar nas melhorias, seja das ruas, o interior, nossas estradas, pontes que foram levadas embora, e municípios que foram mais afetados com um valor bem superior, porque esse é o momento do Estado estar presente. E aqui agradecer na pessoa do presidente Mauro, que está aqui, por ter reunido todos os deputados de Assembleia, fez um gesto, transferindo para o governo do Estado 30 milhões de reais, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Judiciário, ao governo do Estado, que, em conjunto, em força-tarefa, encontraram 150 milhões para socorrer todos os municípios nesse momento de tamanha dificuldade.